Atenção pessoal que tem mais promoção na... TNT! Essa é a pessoa, super promoção na TNT, tudo bem Cintia? Tudo bem. Vamos rapidinho nesses moletons, quanto vão sair? 19,90. 19,90 tem mais ou menos 10 cores, é isso? 19 não é felpado, mas é um moletom grossinho, legalzinho. 19,90, vamos nesse camisão, é tapé? É tapé, é 19,90. Bolso chapado, bolso personalizado, botão personalizado. É, tem dois bolsos. Dois bolsos, olha só, tem um detalhe no ombro, sem bolso, olha só que bonito. Quanto? 29,90. 29,90, diferente também, 29,90, 29,90, tem uma super promoção, num camisão também, é tapé, isso aqui ou não? É tapé. É tapé, só que o botão é diferente, não é de metal, quanto? Esse tá 15,90. 15,90, olha, 15,90, 15,90 tem três cores pra você. Calça de veludo fino, quanto? 65. 65 é semi-bag? Semi-bag. 65, 65. E tem a de veludo largo, 75 também é semi-bag, bonita, cai bem. Essas daqui, quanto? 29,90. 29,90. Feminina e masculina. Feminina e masculina, semi-bag, legal, caimento legal. Essa aqui com o cos virado, quanto? 34,90. 34,90, 34,90. Crochá, 34,90, 34,90. A jeans também, 34,90. Jeans masculino e feminino, também semi-bag, 34,90. Camisa pra detonar, quanto? A Lisa tá 22,90. 22, 22, 22, 22, a Lisa. A listada é 19. A listada pra acabar, ele quer acabar com a estampada, 19. Vem e aproveita, porque preço não tem, assim, hein? Camisão, a super jaqueta peluda, infantil, quanto? A infantil tá 120. 120 cruzados infantil, veludo fino também? Veludo fino e veludo largo. Adulto, quanto? 140. 100. 149. 149. Toda forrada em pele, inclusive o alpelo, na manga e na orelha. 149. 149. Muita cor, muita cor, muita cor. Com pele na cor da jaqueta, 159. E tem uma que combina a pele com a cor da jaqueta. Ela preta, marrom, ela igual ela tá usando, ela só, quanto? 159. 159, boiado assim, só na TNT. Pavão, 498-241-7069, o telefone vai de agora. Até terça, abre domingo.